Música Bom, eu sou Leila Ferreira do IFCH e do NEPAM. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ademar por esse dia extremamente interessante que a gente está tendo aqui desde manhã. Agora, eu quero parabenizar essa mesa. Achei absolutamente brilhante, brilhante. E foi um grande aprendizado para mim. Você é muito generosa. Não, foi realmente muito interessante. Agora, eu queria pegar um gancho do Ricardo, que eu vou tentar mais, na minha exposição, trabalhar um pouquinho mais, mas que eu achei incrível o Ricardo colocar essa coisa da tecnologia, porque eu mesma, por muitos anos, tive muita resistência à discussão, por exemplo, de modernização ecológica, dos holandeses, do MOL, do Spargarin. E os meus alunos gostam muito mais deles do que eu gosto. Mas nas suas teses empíricas, eles têm comprovado questões incríveis, inclusive até em regiões de alto impacto, como regiões do pré-sal, por exemplo, brasileiro. Então, o que você disse é real. Inclusive, os nossos estudantes estão tentando buscar... I'm looking for sustainability. Foi um pouco isso que você falou. E há um mês atrás, eu estava conversando com o Hadler, eu estive num encontro no INPE sobre geoengenharia ambiental. O encontro era promovido pelos ingleses, mas tinham vários brasileiros no grupo. Eduardo Viola, Carlos Nobre, Paulo Artacho, eu estava aqui da Unicamp e vários outros. No começo do encontro, eu achei que eu estava num encontro da CIA. Quando o encontro foi se desenrolando, e como eram pessoas como Paulo Artacho, como Carlos Nobre, como Eduardo Viola, que eu confio plenamente, eu vi o tamanho da brincadeira. E, portanto, o que você está dizendo é assim, tem muita coisa acontecendo, e isso não só tem a ver com a política, mas tem a ver com a ciência. Então, por mais que a ciência e a política estejam divididas em vários pontos, eu acho que, quando diz respeito à questão ambiental, a melhor da ciência e a melhor da política podem caminhar conjuntamente. RANUFO, do Instituto de Economia. É uma colocação do professor Ricardo Abramovay. Bom, em primeiro lugar, antes de fazer a colocação, parabéns à mesa, estava bastante interessante, temas muito relevantes. E a colocação a respeito da revolução digital. Duas coisas. A primeira, com relação ao Bitcoin, o Bitcoin é muito falado, mas a gente sabe que ele tem as limitações, conforme o senhor estava falando, que apesar de ele nascer para descentralizar, devido ao algoritmo que faz com que ele seja criado, ele está levando uma concentração. Só que isso é o Bitcoin, a gente chama ele de tecnologia do blockchain de primeira geração. Nós já estamos na terceira. Então, tem mais outros algoritmos que já estão superando as limitações do Bitcoin. Provavelmente, a gente vai ver um decaimento do valor do Bitcoin, provável. E o surgimento de uma outra criptomoeda chamada Ethereum, que ela já está na terceira geração. E estamos caminhando já para a quarta geração. Mas esse é um tema para outro tema. Para outra mesa, sei lá, alguma coisa do tipo. E a outra colocação, o senhor tinha falado a respeito de um mundo sem empresas, algo assim, não foi isso? Tal qual nós conhecemos as empresas, hoje já existe o que pode vir a ser esse futuro. Se chamam organizações autônomas descentralizadas, ou DAO. O Bitcoin é um exemplo, entretanto, há outras. O Ethereum há outra, o Collin há outra, e assim por diante. Então, já existem, elas ainda estão no começo, e está crescendo cada vez mais rápido, novos modelos estão sendo desenvolvidos praticamente mês a mês. Então, as transformações estão a passos largos. A gente tem que correr atrás para criar algo também, para atender os desafios desse século. É só isso. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Eric, eu sou estudante de mestrado lá da engenharia mecânica do Programa de Planejamento de Sistemas Energéticos. E eu queria deixar a pergunta para a mesa, uma reflexão nesse sentido da inovação, do empreendedorismo, que no meio universitário é colocado como uma esperança muito forte, como uma resposta aos desafios que foram muito bem explicados aqui pela mesa. Mas eu queria deixar a pergunta assim, como que a gente poderia esperar que o sistema gerador desses problemas, que seria o capitalismo, ele mesmo pudesse fornecer as soluções? A gente vê, por exemplo, eu estudo bastante cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é muito colocada, o etanol, é uma grande opção, desculpa, estou de costas aqui para a parte pessoal, é uma boa opção para mitigar os efeitos do aquecimento global e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso tem implicações nas questões do uso da terra, já existem várias modalidades da cana que são transgênicas, sem a gente saber quais são os reais impactos da transgenia. Então, o sistema oferece, as grandes empresas fornecem ali as cepas transgênicas e tudo mais, mas a gente não tem grande reflexão sobre qual é a implicação de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, isso vai gerar muito dinheiro, vai, enfim, gerar mais riqueza e tudo mais. Mas é uma solução do sistema para problemas que ele mesmo criou. Então, fica essa reflexão, como vocês acham que isso é, de fato, uma possibilidade real. Desculpa a confusão. Mais última questão aqui. Bem, parabéns pela mesa, gostei muito. Antes de mais nada, Daniel, lá da Federal de Uberlândia. É o seguinte, eu queria perguntar para o Ricardo, que ele disse durante a apresentação dele, que até a tua publicação do livro, Muito Além da Economia Verde, você, de certa forma, convergia para as mesmas conclusões do Luiz Márqueda, e você disse durante a apresentação que nos últimos cinco anos muita coisa aconteceu, etc. Daí você concordaria com a seguinte afirmação, de que a percepção da proximidade do colapso ou do precipício estimula e aumenta ainda mais a velocidade dessas revoluções das quais você falou? Eu só queria mostrar uma coisa para vocês. É extraordinário a quantidade de revolução tecnológica que nós estamos vivendo, é alguma coisa impensada, a famosa lei de Moore está sendo aplicada novamente. Vejam, isso é evidentemente uma coisa notável, etc. Se vocês abrirem o livro do Nick Bostrom sobre The Super Intelligence, o lado, o dark side dessa questão é extremamente importante. E nós devemos, a meu ver, nos precaver muito fortemente da ideia de que a tecnologia vai nos salvar porque ela vai ficar mais barata, porque ela vai ficar mais... Eu vou mostrar uma coisa para vocês, só uma. Toda tecnologia de informática está baseada fortemente no carvão, que é alguma coisa que é o primeiro combustível fóssil do século XIX. Essa é, em setembro de 2016, a situação entre a capacidade instalada, a capacidade planejada e a expansão cancelada. Vejam, o que está em vermelho, o que está em amarelo, o que está em cinza. O que está em cinza é aquilo que foi cancelado. Nenhum país deixou de aumentar a sua expansão de carvão. Uns aumentaram menos, outros aumentaram mais. Mas veja a situação, colega. A China tinha uma proposta de aumentar em 1.200 gigabytes. Ela vai aumentar entre 500 e 1.000. A Índia tinha a pretensão de aumentar 700. Ela vai aumentar entre 300 e 500. E assim por diante, vocês podem ler. Vejam que o Japão, o Canadá e a Austrália mantém 100% da sua expansão planejada. Então, a ideia de que nós estamos saindo do carvão em direção a tecnologias novas, mais limpas, etc, etc. Sim, nós estamos. Só que em uma velocidade que é uma velocidade de lesma. Na verdade, nós estamos ainda apenas na fase da desaceleração do crescimento do carvão. E uma pequena desaceleração. É possível que nós passemos para o gás muito rapidamente? É possível. O gás pode ser mais perigoso do carvão do ponto de vista do escape de metano. Então, de alguma maneira, a grande questão é a seguinte. Nós podemos nos permitir uma civilização baseada no nível de consumo de energia, de produção e de consumo de energia que nós temos hoje? Qualquer que seja, a meu ver, a posição ideológica, para mim, o bottom line, o denominador comum é o seguinte. Nós não temos condições de manter o padrão de consumo e produção energética que nós temos hoje. O que implica que nós temos que redefinir radicalmente o conceito de civilização. E, basicamente, a ideia de civilização está etnocentricamente pensada em termos da quantidade de produção e consumo de energia que uma sociedade pode ter per capita, como vocês quiserem. É esse o problema, a meu ver. Não se nós vamos transitar para situações de tecnologia mais ou menos impactantes. Bem, rapidamente, como possivelmente devem ter visto na exposição, eu sou bastante cético em relação à questão de uma capacidade intrínseca do progresso tecnológico em resolver problemas como os problemas graves e absolutamente incontornáveis e reais que existem hoje em termos de uma crise ou de um colapso socioambiental. A questão é essa. Será que a complexidade crescente dos processos e a velocidade crescente desses processos de inovação tecnológica é capaz de frear, de impedir ou de barrar os efeitos também exponenciais de brutalidade, para retomar os termos da professora Sassi? E, para isso, eu acredito que isso não está exatamente no plano da própria tecnologia, no plano dos atores, das empresas, das importantes empresas citadas pelo professor Ricardo, que estão na linha de ponta dessas inovações. Isso diz respeito ao poder, ao poder político, seja poder local, seja poder regional, seja poder nacional, seja, sobretudo, poder internacional. E, para isso, existem duas questões que compõem, digamos, o quadro dessa crise. Existem vários estudos recentes que mostram como que os conceitos de democracia e o nível de confiança ou de credibilidade de regimes democráticos tradicionais e estáveis no hemisfério norte vêm decaindo crescentemente nesses países, mas isso diz respeito a duas questões que eu acho que permanecem em aberto. E vamos dizer assim, para retomar os termos da professora Beatriz na parte da manhã, vamos deixar, pelo menos, no plano da incerteza. Quem disser que tem certeza pode desconfiar, porque acho que é impossível ter certeza. que são a questão da representação, quer dizer, existe evidentemente uma crise mundial dos mecanismos e processos de representação das vontades políticas organizadas ou desorganizadas, como queiram, independentemente do regime, por favor, capitalista, comunista, socialista, socialismo real, coletivismo burocrático, como alguns tendem a caracterizar a China e assim por diante. Então, representação. E o outro, participação. Quer dizer, participação. Quer dizer, como garantir crescentemente o envolvimento e a participação de amplos contingentes da população que estão expulsos de qualquer poder de decisão, que estão expulsos da linha mínima de pobreza. E, portanto, eu acho que, então, essas tecnologias seriam capazes, por exemplo, de ter um mecanismo autorregulador para desacelerar a aceleradíssima produção e reprodução da desigualdade socioeconômica no mundo? Eu tenho sérias dúvidas. Obrigado. É óbvio que não é a tecnologia que vai nos salvar. Isso seria imaginar coisa que o Nick Bostrom coloca. Nós estamos sob a ameaça de que a tecnologia venha a ter aspiração de nos salvar. É uma ameaça real. Esse livro do Nick Bostrom, Super Intelligence, é extremamente importante. O Luiz tem toda a razão de levantar esse ponto. Por que eu digo que não é a tecnologia que vai nos salvar? Não é que agora tem solar, então tudo bem, relaxa que o solar vai ganhar. Não. Quer dizer, tem 5 trilhões de dólares de subsídios aos combustíveis fósseis, segundo o FMI. Está certo? Então, o meu ponto é o seguinte. Mesmo no interior do setor empredarial, você tem uma disputa que é extremamente importante. O caso dos fósseis é nítido. O caso dos automóveis, assim que Donald Trump ganhou as eleições, as empresas que haviam se comprometido em 2008 com o governo Obama de vincular o seu salvamento à melhoria de desempenho, foram passar o chapéu por Trump, as três grandes, dizendo que chega dessa história de contrapartida de eficiência para receber subsídio. Acabou esse negócio e ficaram superfelizes. Não é que, entende? Alguém poderia dizer, ah, então você está acreditando que as empresas vão sozinhas. A empresa nunca faz nada sozinha. A empresa está inserida no mundo social. Outro exemplo com relação a esse mundo da internet. A internet é o mais importante bem público criado pela inteligência humana até hoje. Pois bem, a internet encontra-se sob permanente ameaça de privatização e quem diz isso não sou eu, é o Tim Berners-Lee, que é o criador da web. Você tem uma ameaça que é permanente. O que eu estou chamando a atenção, não é que a parada está ganha para o lado de quem... Ninguém gostaria de ter a catástrofe. Não é que a parada está ganha que a catástrofe ou o colapso vai ser evitado. A questão que eu estou levantando é que existem forças sociais que, apoiadas sobre conquistas tecnológicas importantes, têm a possibilidade de mudar o curso das coisas. Érico, como é que o sistema gerador pode fornecer as soluções? Da mesma forma que quando o Marques escrevia... Cadê o Érico? Ah, está lá. Da mesma forma, a classe operária, que era a nossa categoria heróica da nossa geração, que era a classe operária, é um produto do sistema capitalista. A valorização dos bens comuns... Quer dizer, não há como... Se você imaginar que uma saída para essa situação possa vir completamente de segmentos que estão fora do sistema capitalista, a pergunta que se faz é quais são esses segmentos? São os movimentos sociais? Mas esses movimentos sociais também, de alguma maneira, são dependentes do que acontece na vida social. Talvez o fenômeno mais interessante nesse sentido seja o fenômeno das formas de produção associativas, baseadas em tecnologias digitais, altamente cooperativas, decorrentes da cultura maker, cultura maker essa que se desenvolve muito nas periferias das grandes cidades no mundo todo, particularmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas, sobretudo nos países asiáticos, isso está bombando, está certo? Então, a aposta de quem está trabalhando com mudança social e cultura digital vem, sobretudo, daí. Não é simplesmente a tecnologia, mas é a apropriação por parte de movimentos sociais de tecnologias, a ponto de fazê-los capazes de assegurar produção, não só de cultura, mas de bens materiais, impressora em três dimensões, etc., etc. Qual é o drama? O drama, muito bem lembrado pelo Luiz, é que aquilo que, cinco anos atrás, parecia ser uma promessa fantasticamente fértil de cooperação social, em menos de cinco anos, foi objeto de um processo de captura extraordinariamente rápido e eficiente que fez com que, no lugar de cooperação social, você venha a ter Airbnb, Uber, você venha a ter gigantes corporativos que, digamos assim, dissolveram a ideia de cooperação social e transformaram a cooperação social em uma fonte de acumulação de capital. A água no moinho da tese do Luiz, nesse sentido, está certo? Mas, enfim, isso acontece. Ranulfo, vamos ver como é que vai ser essa briga exatamente em torno desse processo de captura. Hoje existe um processo de concentração de poder, inclusive, no interior do bitcoin, tomara que essas próximas gerações vão em outro sentido. O que eu quero chamar a atenção é que a comunidade de economia ecológica precisa se voltar para o estudo disso, que mais do que uma tecnologia, a meu ver, é um movimento social. E leila muito rapidamente. Tudo que eu tenho lido sobre, especificamente, geoengenharia é de arrepiar os cabelos. O Luiz cita no livro, com muita propriedade, dos trabalhos do Clive Hamilton e, enfim, apesar da... O Artacho já tinha me falado da importância que a geoengenharia está assumindo no IPCC, Viola também comentou isso, mas o que eu tenho lido a respeito de geoengenharia é de arrepiar os cabelos. Isso não significa que o progresso técnico não vai ter nenhum papel. E aqui eu quero só mais um detalhe, que é o seguinte. Alguém... Alguém... Só introduzir mais um tema nesse debate, que é o seguinte. Medo e culpa são fatores, ao que tudo indica, muito negativos para a mobilização social contra as mudanças climáticas. Se nós não formos capazes de encontrar, na realidade que nós estamos, os elementos promissores capazes de fazer ver às pessoas que uma civilização não altamente consumidora de recursos e, sobretudo, não altamente consumidora de recursos fósseis, não significa simplesmente uma restrição, mas significa uma vida melhor para as pessoas, a nossa batalha está de antemão perdida e existem vários trabalhos em psicologia climática ou psicologia ambiental, mas nos Estados Unidos tem essa disciplina da psicologia climática que estão fazendo pesquisas nessa direção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL